O Serafico De maneira a coisa vai parar Se der o esturo matamos o puro Assim dessa maneira a coisa vai parar O Serafico é baixo gordito É um tipo esquisito, tem cara de mau Tem o cabelo todo esfarrapado É desdentado e tem perna de pau O Serafico é baixo gordito É um tipo esquisito, tem cara de mau Tem o cabelo todo esfarrapado É desdentado e tem perna de pau Velho pra jola, grande mariola Passa a vida inteira só na brincadeira Não tem vergonha, velho tão pamonha Já chegou na idade para ter juízo Faz palhaçadas e dá gargalhadas É muito fogado, não quer trabalhar Estaldrabão já nasceu polião E nesta fregazinha ele só quer reinar Estaldrabão já nasceu polião E nesta fregazinha ele só quer reinar O Serafico é baixo gordito É um tipo esquisito, tem cara de mau Tem o cabelo todo esfarrapado É desdentado e tem perna de pau O Serafico é baixo gordito É um tipo esquisito, tem cara de mau Tem o cabelo todo esfarrapado É desdentado e tem perna de pau O Serafico mostra a cara feia Monta no burrico e corre à minha aldeia E a garotada fica apavorada Pois nunca se via um velho tão malvado Até disseram e já resolveram Esse velho um dia eles vão pegar Se der o esturro matamos o burro Assim dessa maneira a coisa vai parar O Serafico é baixo gordito É um tipo esquisito, tem cara de mau Tem o cabelo todo esfarrapado É desdentado e tem perna de pau O Serafico é baixo gordito É um tipo esquisito, tem cara de mau Tem o cabelo todo esfarrapado É desdentado e tem perna de pau